Até que um dia, irmão, que era bem mais velho, passou e me viu conversando. Entrou em casa e falou pra mãe que eu estava falando sozinha de novo. Você não tinha me rindo, amiga? Fiquei brava e falei que não, que era com a Paulinha que vinha todo dia brincar comigo e passava pela cerca do vizinho. Minha mãe e meu irmão procuraram o resto da tarde e não acharam buraco nenhum. Vim a saber 30 anos depois que esse vizinho tinha uma filha de nome Ana Paula, que havia morrido aos 6 anos. Com um tiro dado por ele mesmo, por engano, pois era militar e tinha armas em casa. Me lembrei dela na hora e entendi por que ela sempre usava um vestido de duas cores, vermelho na frente e branco atrás. Gente, cada vez que ela fala mais uma partinha eu fico mais... eu tô inteira arrepiada agora. Agora, em todos os lugares que eu ia, sempre encontrava amigos pra brincar, que os adultos diziam ser amigos imaginários. Eu até brincava, eu chamava de Teobaldo. Mas eu, pra ser de verdade, eu acho que... eu nunca via, nunca tinha visto, na verdade, quando eu era criança, eu nunca tinha visto. Ou se eu vi, gente... até hoje eu não me dei conta, mas eu nunca vi. Mas eu chamava de Teobaldo meio que assim, pra eu não me sentir sozinha. Eu ficava assim, oi Teobaldo, vamos brincar, Teobaldo, então, Teobaldo, isso aqui, Teobaldo. Que os adultos diziam ser amigos imaginários. Quando eu tinha 9 anos, fui morar em um bairro vizinho ao meu, na casa do meu irmão. Minha mãe gostava de se mudar, então trocou de casa com esse irmão, já casado. No primeiro dia na casa, conheci, no Quintal dos Fundos, a Vânia. Era uma menina de uns 12 anos, gordinha, com grossas tranças. Fizemos amizade de imediato. Brincamos a tarde toda, e assim foram todos os dias à tarde, pontualmente. À uma da tarde, ela me chamava, e brincávamos até às cinco. Eu de um lado da cerca, e ela do outro, na casa vizinha. Um dia falei pra ela, que eu queria que ela viesse brincar aqui na minha casa. Mas minha mãe não gostava que eu levasse as coleguinhas lá. A Vânia me disse que não tinha problemas, porque eu também não poderia ir na casa dela. Morei lá oito meses, e quando meus pais resolveram voltar pra casa deles, fui me despedir dela. Ela chorou muito, dizendo que ia ficar sozinha de novo. Falei que logo viria outra criança pra ela brincar. Ela disse que não. Que só via eu. Voltei a esse lugar três anos depois. Perguntei a dona Maria, vizinha da casa do meu irmão, onde estava a Vânia. E ela me respondeu que não conhecia ninguém com esse nome. E que ali nunca teve nenhuma menina. Pois ela tinha três filhos homens, e todos mais velhos do que eu. E que sempre me via no fundo do quintal brincando sozinha e conversando, como se estivesse com alguém. E que sempre achou triste. Minha mãe não deixara eu brincar com ninguém. Eu tinha que inventar uma coleguinha pra brincar. E olha que a Vânia sempre comia dos meus biscoitos e tomava do meu suco. A última vez que eu brinquei foi aos meus dez anos. Como sempre brincava sozinha na varanda da minha casa, quando sentia que alguém me olhava. Levantei a cabeça e vi uma menina muito bonita vestida de cigana no portão. Cumprimentei e perguntei se queria alguma coisa. Ela disse que queria brincar. Entrei e perguntei pra minha mãe se podia brincar com uma coleguinha. Sem dizer que era uma cigana, pois havia muito preconceito com os ciganos. Minha mãe disse que sim, mas que não fizesse bagunça. Abri o portão e brincamos a tarde toda. Ela vinha sempre às três da tarde e ficamos juntas por vários meses. Sempre lanchamos juntas. Um dia trouxe um pastel muito gostoso de frutas e mel que comemos juntas. Nesse dia ela me disse que ia embora porque eu não ia poder mais vê-la. Perguntei por quê. Ela me respondeu que como minha filha era católica, não ia poder seguir o meu caminhar naquele momento. Me abraçou e beijou e falou que nós não veríamos um dia de novo se eu voltasse para a trilha. Fiquei muito triste, pois gostava muito dela. No dia seguinte pela manhã, menstruei pela primeira vez. Nesse primeiro dia perguntei pro meu pai onde estavam acampados os ciganos. Meu pai falou que ali no bairro nunca teve ciganos acampados. Reencontrei aquela ciganinha em um sonho, onde ela se apresentou como minha cigana de trabalho da linha do oriente. No sonho ela me disse, não falei que se você voltasse para a linha a gente se veria de novo? Deus, Senhor, Senhor Jesus, abençoe a Bete, abençoe a Bete, Jesus. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre a Bete o seu amor. Ai, meu Deus, seus relatos são muito bons. Meu Deus, então... Capacidade não temos mais. Ai, eu tô muito chocada. Bete, obrigada. Beijo, sua linda. Depois manda uma relata aí que nós... Eu gosto muito, não sei, mas eu gosto pra caramba, tá? Então aí, manda pra mim, tá? Beijos. E eu estou de novo aqui num fundo branco, porque eu estou aqui tentando disfarçar os meus 385 anos, sim. Uso produtos Ivone. Vou fazer uma coisinha, gente, nos vídeos dessa semana. Espero que você não queira me crucificar. E hoje vai começar o teste desses vídeos. E sendo que vão ser vídeos todos os dias. Sim, todos os dias. Porém, quando o vídeo atingir 11 minutos, ele será interrompido, mesmo que a história não tenha acabado. E o próximo vai continuar. Seja o que Deus quiser, porque eu tô desesperada com isso daí, porque tá me dando medo. Agora sim, vamos lá. Vou ler um relato aqui do Telegram. O link tá aqui no primeiro comentário. Olá, Pérola. Vim contar o meu primeiro relato. Adoro seus vídeos. Bom, foi assim. Eu e minha irmã temos o costume de fazer caminhada à noite. Uh, que ótimo, não é mesmo, gente? E então, como de costume, deu umas 6 e 10 e nós fomos. Tudo ia muito bem. Conversa vai, conversa bem. Nesse local, onde ocorrem nossas caminhadas, é na beira de uma estrada. Mas não é um lugar deserto. Tem várias pessoas andando de bicicleta e também fazendo caminhada. Quando, de repente, eu senti um mal-estar muito grande. Tremendo. Já estava sentindo há uns 5 minutos antes, mas não quis falar nada. Mas naquele estado que eu estava, já não dava mais pra segurar. Então, eu senti um mal-estar muito grande, até que quase caí. Tá lá, se queira, mas... Lê, só vamos só ler, né? Me apoiei na minha irmã pra não cair. Ela é frequentadora de um terreiro de umbanda e sabe bastante sobre. Então, eu me sentei no meio fio com muita tontura. Percebi que não conseguia abrir os olhos. E quando conseguia, sentia um incômodo muito grande nos meus olhos. De modo que a forma mais confortável era com eles fechados. Quando os meus braços estavam muito pesados, ouvi minha irmã falando ao longe. Quem está aí? Eu acho que é. Menina, eu tive a impressão que minha mão mexeu. Depois de uns 5 minutos, eu levantei e fui embora com ela. Mas aí você deve estar pensando que agora as coisas melhoraram. Pelo contrário, kkkk, minha irmã acabou puxando a energia desse egum pra ela. Pra voltar pra casa, tem um cemitério onde nós passamos pra vir. Quase chegando no cemitério, eu perguntei pra ela quantas horas eram naquele momento. Ela ficou apenas calada, olhando pra frente, pra baixo. Ou se desse de amigo, tá pra frente, pra baixo, como assim? Olha eu realizando a irmã dela. Sim, que ela tava? Perguntei novamente e obtive silêncio. Isso durante umas 4 ou 6 vezes. Aí, já meio irritado, perguntei porque ela não me respondia. Ela apenas fez um sinal de espera com a mão, sabe? Tipo mostrar a palma da mão e empurrar pra frente e pra trás. Não sei se deu pra entender. Naquele momento, percebi que não era ela que estava lá. E sim, o egum que encostou em mim pouco antes da trás. Tive mais certeza quando ela começou a chorar, se queixando de que não aguentava mais e que precisava de ajuda. Peguei na mão dela e mandei aquilo subir ou descer, né? Sei lá, kkkk. Depois de um tempo, saiu. E nós conseguimos chegar em casa, sem grandes problemas. Pouco tempo depois, minha irmã me falou que já teve outras experiências com essa mulher. Foi quando ela fez uma viagem com nossa prima, que também é da religião. O pneu do carro estourou em uma escruzilhada. E ela viu uma mulher vindo ao acostamento. Roupa rasgada e toda suja. Ela ficou fascinada e foi indo ao encontro dela que estava na outra parte da pista. Logo, ela seria atropelada. Minha prima recebeu a padilha dela e expulsou o egum. E tirou minha irmã dessa paranoia. Bom, no final deu tudo certo. Ela está tratando esse espírito no centro terreiro dela. Eu me chamo Luiz e espero que conte o meu relato. Corações. Beijos, Luiz. Beijos, muito obrigada. É isso que eu ia falar. Eu ia falar assim, gente, sua irmã precisa ir lá fazer tratamento. Gente, tratamento espiritual. É a mesma coisa que tratamento médico, gente. Para de tabu, tá? Desse de tabu de lado. Vai lá e faz o tratamento, gente. Você vai só, vai melhorar, tá? Não vai piorar as coisas. É, até parece, né? Tipo, a mesma coisa. Ah, vou tomar o remédio e vai piorar. Se você quiser me mandar relato pelo Telegram, meu amor. Pode mandar, tá? É só procurar o link aqui no primeiro comentário na descrição fixado. E eu vou ler um relato anônimo agora aqui do Telegram. Pera, ô linda. Eu amo o seu canal demais. Me ajuda muito. Fico ansiosa para sair vídeo novo todos os dias. Tenho 25 anos, já fui católica, evangélica e tive algumas experiências com a Umbanda na minha adolescência. Por ter amigas umbandistas, mas nunca entrei de fato para um terreiro. Hoje em dia, estou sentindo esse chamado bem forte em minha vida. Novamente, estou procurando uma casa e quero agora finalmente assumir meu chamado na Umbanda. Tive muitas experiências emocionantes, mas vou te contar hoje a que mais toca o meu coração. Tive muitas experiências emocionantes, mas vou te contar hoje a que mais toca o meu coração. Tive muitas experiências emocionantes. Tive muitas experiências emocionantes, mas vou te contar hoje a que mais toca o meu coração. Tchau, tchau.